Recebe Messi, manda o Dali mesmo Partiram da defesa para o ataque Goal enfiada entre a... Ronaldo Goal! Ingo é que ali combate na... Beleza, bro Becker, ele arriscou Muito bem a defesa agora Ele apareceu no momento a saca Olha só o desespero do goleiro Ó A medida de bola Ela meteu a testa na bola Recebeu o passe A batida Está em boa posição Recebe o Ronaldo Goal! Ele perdeu ali pela direita Lá vem ele pela direita Ele quis fazer tudo sozinho e se perdeu Becker! Vamos lá, juste para a tela Gameplay Nakita Ora e bola de grátis Pra ele Nós Vamos lá, grátis E a bola Especial nectar Oh No Messi Desarmou o adversário Saiu, participou Messi Preparou, meteu pro gol Vai marcar Vai meter pro gol Gol novo Ele veio lá do ataque Pra ajudar na defesa Olha só onde ele está Ronaldinho Ronaldinho Gol Não bate bem na bola esse cara Ele agora tem Ele tem o gol Saiu, jogador Vem a batida A posição é boa A batida E os outros disputados Não tem o gol Não pra frente Bola enfiada pelo meio da Messi Gol Ante Demática Eíra Gём T Vamos mal A